Bom dia, senhoras e senhores! Sejam muito, mas muito bem-vindos aqui ao canal e a mais um Boletim NSS. Hoje, dia 13 de abril, se prepara, você que é aposentado, que é pensionista, pois eu trago pra vocês aqui o projeto de lei 4434 do aumento de aposentadoria pra todo o Brasil, hein? Vamos trazer aqui nesse sabadão as novidades, as últimas notícias. Tem muita novidade chegando, eu tô bem contente de estar nesse sabadão aqui com você, aposentado, com você, pensionista. Eu sei que vocês irão gostar desse conteúdo, desse boletim informativo, então não esqueça de se inscrever no canal, quem ainda não é inscrito, deixar seu like, compartilhar. Você está aqui no Alô NSS, o canal Amigo Parceiro do Aposentado e do Pensionista. Muito obrigada a todos aí pela audiência, pela companhia, que prazer imenso ter vocês aqui conosco. E bora lá para as notícias, bora lá para as novidades. Tem muita informação chegando, muita novidade chegando e eu vou compartilhando aqui com vocês, né, galera? Por isso que é importante aí, quem não é inscrito, se inscrever, se não tem atualizado, porque todos os dias tem boletim informativo pra você. Antes de eu começar a primeira informação, também queria convidar você que ainda não segue a nossa página no Facebook, a seguir lá no Facebook, a gente tem um grupo de apoio para tirar dúvida entre os inscritos. E esse grupo de apoio, ele ajuda vocês esclarecendo dúvidas que você pode ter e não sabe. Então é importante estar por lá também, beleza? Bora lá então, começando aqui com a charada do dia de hoje, que foi enviado pelo José Alves Borges. José Alves, tudo bem com você, meu amor? Espero que sim. Obrigada aí, José Alves, pelo envio da charada. José Alves é inscrito do canal ONSS, ele sabe a importância da charada, porque a charada não é só entretenimento, charada é qualidade de vida. E já foi provado cientificamente que esse tipo de exercício ajuda a estimular a mente, prevenindo o mal de doenças mentais, como o próprio Alzheimer. Por isso participo aí por você, pela sua saúde mental, é muito importante vocês participarem, porque nós sempre estamos trazendo conteúdos de utilidade pública para vocês. Então vou participando aí, tem muita coisa acontecendo, muita coisa chegando, né? E é importante vocês participarem, fazer parte, porque vocês vão estimular a mente, vão manter a mente saudável e vocês vão estar ajudando os aposentados também, quando vocês deixam a charada, igual o José Alves Borges fez hoje. Então eu conto muito com o apoio aí de vocês, para nos ajudar, para a gente continuar mantendo o quadro da charada aqui todos os dias, com vocês enviando as charadas para a gente. Vamos ver se a gente acerta a charada hoje do José Alves? O que é o que é? Já nasce voando, continua voando na vida e só para de voar quando morre. O que será que já nasce voando, continua voando na vida e só para de voar quando morre? Responde aí para mim, que já já vou trazer a resposta. Um beijo para você, José Alves Borges, e eu quero falar com você que precisa de empréstimo consignado. Atenção, você é aposentado, pensionista, BPC, você é beneficiário do INSS, que precisa de empréstimo consignado. Você pode contar com o nosso canal. O nosso canal faz toda a intermediação bancária gratuita para você. É um serviço online seguro e de graça. Você pode contar com o nosso canal, porque o nosso canal, ele cuida de você, né? Então, o nosso canal é quem intermedia toda essa proposta junto ao banco. Ele vai acompanhar para ver se você não tem nenhuma venda embutida, né? Nenhuma venda casada. Ele vai te orientar o que é que você está contratando, para você não ser enganado. Então, se você quiser contratar o empréstimo com a ajuda do nosso canal, é só chamar. O link está aí na descrição do vídeo, está no primeiro comentário. Chama, que a gente te ajuda a conseguir essa grana, tá bom? Então, o link do WhatsApp para falar com a nossa equipe está aqui na descrição do vídeo, no primeiro comentário. Só um ponto importante, hoje, por ser sabadão, não tem atendimento na financeira. Porque a financeira trabalha junto com o horário bancário. Então, é só de segunda a sexta das nove às dezoito. Por isso que hoje, você chamando, é bem provável que você não vai ser atendido, né? Ao menos que tenha alguma equipe de plantão, alguém de plantão, mas a equipe, ela não atende hoje, tá? Hoje é dia de folga aí da galera, tudo bem? Então, se você chamar hoje, você vai ter que esperar que aí na segunda você vai ser atendido, tá bom? Eu vejo algumas pessoas que chamam de madrugada, né? Chamam de noite e, às vezes, quer o atendimento rápido. Você não vai ter esse atendimento rápido, chamando fora do horário de atendimento. Porque a equipe não está ali para te atender. Então, é importante vocês entenderem como funciona, para não ficar ansioso, não ficar esperando respostas em dia que não tem atendimento. Combinado? Olha só, vou trazer aqui para vocês agora, a respeito dos dois bilhões de reais atrasados. Porque os segurados do INSS, que é o Instituto Nacional de Seguro Social, que ganharam ações na justiça contra o órgão previdenciário, vão receber mais de dois bilhões de reais em RPV. RPV são as requisições de pequeno valor, tem direito a uma RPV, a ação já concluída, com pagamento definido pela justiça e com atrasados de, no máximo, 60 salários mínimos, que daria 84.720 reais aí esse ano, né? E aqui, por que é importante vocês saberem como que funciona, gente? Porque o montante, ele foi liberado pelo Conselho da Justiça Federal, que é o CJF, que informou por nota que caberá agora aos tribunais regionais federais, que são os TRFs, a definição dos limites para o pagamento das RPVs. Serão contemplados com os repassos 130.408 beneficiários do INSS e 99.709 processos autuados em fevereiro, referentes a revisões de aposentadorias, auxílio-doença, pensões e outros tipos de benefícios previdenciários. Para saber se o seu nome consta na lista, é preciso consultar o site dos TRFs, que são os tribunais regionais responsáveis pela ação. Na consulta, geralmente, é preciso informar o número do processo, o nome do advogado, do RPV, entre outros dados que variam entre os TRFs. Quem obteve a ação com valores acima de 60 salários mínimos, ganhou aí direito a um precatório, cujas regras de liberação dos recursos são diferentes das RPVs. Então, é importante saber que tem grana liberada. Você que entrou com a ação judicial, ganhou a causa, né? A justiça aí definiu, deu causa, ganha para você, gente. É só alegria, porque agora você precisa apenas aguardar o TRF liberar aí o seu pagamento de acordo com o cronograma. Então, consultem aí, porque você pode ter essa grana a qualquer momento liberada e é importante você saber disso, tá? Agora eu vou falar do atendimento preferencial, gente. Vamos falar do projeto de lei 1432 de 2019? Esse projeto de lei, ele determina a instalação de assentos para consumidores em espera de atendimento preferencial de idosos, gestantes, pessoas com deficiência, pelos estabelecimentos que prestam serviços de concessão pública e outros que relacionem de outras providências. A autoria desse projeto é do deputado Luciano Duce, ele é do PSB, aí ele está pronto para entrar na pauta na última comissão da Câmara, que é a CCJ, que é a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Então, o projeto passou por tudo que tinha que passar, ele está na etapa final, ele está apenas na CCJ, a CCJ aprovando, vocês viram que já vai para a presidência da República para que o Lula possa sancionar ou vetar. Então, gente, o projeto já avançou, que tinha que avançar, está na etapa final, finalmente, né? Projeto que determina aí uma padronização na questão de atendimento preferencial. Muita gente, é muita gente mesmo, não é pouca gente não, muita gente, infelizmente, fica ali naquela fila gigante, né, gente? Então, assim, a gente vê que muita gente, infelizmente, fica aí esperando algumas mudanças na lei que demoram de acontecer, mas que agora estão muito próximas de virar realidade. Então, gente, é mais um projeto que é a prova de que esse projeto, ele vem aí avançando e vai virar uma legislação, né? Ele, no final do ano, teve devolvida ao relator deputado Duarte Jr. na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. No dia 19 de março desse ano, teve a apresentação do parecer do relator pelo deputado Duarte e ele deu o parecer pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa do substitutivo na comissão. Então, gente, o projeto já teve o parecer, agora é só a votação, né? Acabou de acontecer, foi no final de março. Então, agora, teve a questão da janela partidária, mas agora eles vão voltar a algumas pautas e essa provavelmente deve ser uma que já vai entrar para ser concluída. Sendo concluída, vai direto para o Lula poder sancionar. Então, parabéns aí a todos os aposentados e pensionistas que lutaram por esse projeto. Mais um projeto vencendo aí na Câmara dos Deputados, ele chegou em etapa final e agora vai para a sanção do Lula. A gente espera que seja pautado logo em breve, já que o parecer já foi entregue agora no final de março e agora em abril possa ser concluído e venha se tornar lei. Se tornar lei, o que vai acontecer? Vocês aí, aposentados e pensionistas, vai existir uma padronização na fila de atendimento. Os estabelecimentos vão ter um prazo, lógico, para se adaptar, né? Para poder comprar bancos, para poder emitir senhas com horário e data de chegada, para poder cumprir uma padronização de 30 minutos de espera, no máximo, na fila preferencial. Então, vai ter algumas padronizações que vai ser para todo o Brasil, não só uma cidade ou um estado específico. Beleza? Agora, vamos trazer a nossa charge do dia, nosso momento de reflexão e interação. Nós estamos deixando hoje aqui no nosso canal, nossa homenagem ao Ziraldo, gente. Ziraldo Alves Pinto, foi um grande escritor, cartunista, que descansa em paz, né? Ele faleceu aí e eu não sei se vocês acompanharam durante essa semana. Ele foi quem escreveu o Menino Maluquinho, que fez parte aí da nossa infância, né? Quem aí lembra do Menino Maluquinho? Alguém se lembra? Pois é, né? Ocorreu essa semana a missa de sétimo dia do Ziraldo, né? Aconteceu nessa sexta-feira no Rio de Janeiro. Morreu o Ziraldo, criador do Menino Maluquinho, gente. Ziraldo criou o Menino Maluquinho e ele era um dos mais aclamados escritores infantis do Brasil. O cartunista Ziraldo morreu no sábado do dia 6 de abril. Ele tinha 91 anos de idade. De acordo com informações da família, o Ziraldo morreu dormindo, gente. Quando estava em casa no Rio de Janeiro, por volta das 15 horas da tarde. O cartunista criou o Menino Maluquinho e ele era um dos mais aclamados escritores infantis do Brasil. No Brasil, a vida de Ziraldo foi dedicada à escrita e ao desenho. Ele escreveu mais de 200 livros durante a carreira. E o Ziraldo, em 1972, ao comentar uma peça baseada no livro, né? Teve várias fotos e registros dele. Super jovem, desenhando, muito bonito, né? Então, além de Menino Maluquinho, Ziraldo criou Turma do Pererê, Jeremias, o Bom, Supermãe e Mineirinho. Nascido em Caratinga, Minas Gerais, Ziraldo foi chargista, pintor, escritor, dramaturgo, cartazista, caricaturista, poeta, cronista, desenhista, apresentador, humorista e jornalista. O artista iniciou a carreira na Folha de São Paulo, em 1954, quando o jornal se chamava Folha da Manhã. À época, atuou em uma coluna dedicada ao humor. Ziraldo ganhou fama quando trabalhou no O Cruzeiro, no Jornal do Brasil, que ocorreu entre 1957 e 1963. Durante a ditadura militar, fundou o Pasquim, tabloide da oposição do regime. Então, né, que descanse em paz. Obrigada, Ziraldo Alves, por todos os sorrisos que você arrancou nesse país, né? Graças aí a todo esse conteúdo que foi criado, que fez parte da infância de muitos de nós. Obrigada, né? Descanse em paz. E agora, gente, vamos falar dos pagamentos, né? Vamos trazer aí sobre os pagamentos liberados do mês de abril. Você que recebe benefício até um salário mínimo, você aí começa a receber os pagamentos dia 24 de abril, NIS final 2, dia 25, NIS final 3, dia 26, NIS final 4, dia 29, NIS final 5, dia 30, NIS final 6, dia 2, NIS final 7, dia 3, NIS final 8, dia 6, NIS final 9, dia 7 e o NIS final 0, dia 8. Então, essas são as datas do pagamento do mês de abril e que, inclusive, virá a primeira parcela do 13º salário INSS para vocês. Já a segunda parcela vem só no mês que vem, só no mês de maio. Já o pessoal que ganha acima de um salário mínimo também tem seu pagamento confirmado, também terá a primeira parcela do 13º. Vamos aí para quem ganha acima de um salário mínimo, gente, vocês vão ter o pagamento de vocês liberados a partir do dia 2 de maio para o NIS 1 e 6, 3 de maio para o NIS 2 e 7, 6 de maio para o NIS 3 e 8, 7 de maio para o NIS final 4 e 9, 8 de maio para o NIS final 5 e 0, concluindo aí o calendário de pagamento para todos os beneficiários da Previdência Social. E o extrato de pagamento estará liberado a partir dessa segunda-feira para todos vocês, porque nós estamos em folha maciça, o INSS está processando a folha de pagamento de vocês. E agora eu quero falar a respeito de quem precisa sair das dívidas. Você é aposentado, pensionista, quer sair das dívidas? Olha só, vou ensinar vocês aqui através desse curso. É um curso que eu criei para você, inscrito aqui desse canal, que quer realmente, que ganha entre 1 e 3 salários mínimos e quer sair do endividamento. Então você vai aprender do zero como fazer isso, como sobrar dinheiro. O curso, gente, ele é online, você faz aí do seu celular, do seu computador, da sua casa. Então o link dele está na descrição do vídeo, está no primeiro comentário para quem quiser, tá bom? E agora vamos falar do aumento de aposentadoria. Gente, a Câmara dos Deputados analisa o projeto de lei 4434 de 2008. Ele já foi aprovado, inclusive, pelo Senado Federal. Ele cria um índice de correção previdenciária para garantir o reajuste dos benefícios da Previdência de acordo com o aumento do valor mínimo pago pelo Regime Geral de Previdência Social. Na prática, como o valor mínimo é igual ao salário mínimo, o projeto cria uma regra para garantir um reajuste próximo ao do salário mínimo, ao mesmo tempo que restabelece o número de salários mínimos pagos na época da concessão do benefício. A proposta estabelece uma regra de transição de 5 anos até que a proporção entre benefício e o valor mínimo, né, seja totalmente recuperada. O índice, então, que será individual, passará a ser usado para cálculo dos reajustes por toda a vida do beneficiário. O Ministério da Previdência Social, ele calcula em 76 bilhões de reais o impacto anual dessa proposta e já se manifestou contrariamente. O governo aposta na possibilidade de encontrar uma outra saída em substituição aos projetos do Paim. Então, eles estão negociando ali, o Paulo Paim, que é do PT, né, do Partido dos Trabalhadores, está negociando com o próprio partido, com o próprio Congresso, esse projeto. O Senado aprovou, em unanimidade, todos aceitaram que o aposentado realmente está defasado, que não é justo, né, quem ganha acima do mínimo ter um reajuste tão pequeno, porque daqui a pouco quem ganha um, dois salários mínimos estará igual o salário mínimo. Por quê? Porque o salário mínimo vai crescendo mais do que quem ganha um salário mínimo. Então, dependendo do salário que você ganha, daqui a pouco, você hoje ganha mais que o mínimo. Daqui dois, três, quatro anos, talvez você esteja equiparado ao salário mínimo, de tanto que o seu salário desvalorizou, já que o aumento é sempre menor do que quem ganha um salário mínimo, certo? Então, a gente está lutando aí a respeito disso. É importante, gente, vocês saberem tudo isso que está acontecendo. É importante vocês se prepararem para o que está por vir de mudanças. Muitas mudanças estão sendo projetadas. O governo está sendo bem pressionado. É um ano de eleição municipal, então, ocorre aí bastante cobrança. E a gente precisa estar dentro desse movimento, estar dentro desse processo de cobrança para que a gente possa realmente conseguir, né? Então, é um projeto importantíssimo que já passou pelo Senado. Falta apenas a Câmara dos Deputados, como eu falei. A Câmara dos Deputados aprovando, gente, é sucesso. Ele vai direto para o presidente Lula. Veja que ele está na etapa final. É um projeto que está aqui pronto para entrar na pauta de votação. Ele está aqui em plenário. Ele já passou por todas as comissões que tinha que passar. O Senado já aprovou. A Câmara já aprovou nas comissões. Agora está aqui em plenário virtual. Votou no plenário, ele vai direto para o Lula. Então, olha a importância desse projeto. Então, a gente vai acompanhar porque ele trata um aumento melhor para vocês. Comenta aí o que vocês acharam. Vocês acham que é justo modificar a forma de aumento salarial para quem ganha principalmente acima do salário mínimo? Responde aí para mim que eu quero saber a opinião de vocês. Enquanto vocês respondem, eu vou trazer sobre a revisão de benefícios. O Instituto Nacional do Seguro Social deixou pelo menos 148.582 segurados de fora do calendário de pagamentos da chamada revisão do artigo 29. Na época, o Instituto deixou de descartar as 20% menores contribuições na definição de pensão por morte precedida de auxílio-doença, auxílio-aposentadoria por incapacidade permanente ou por invalidez, auxílio-acidente e, dessa forma, o segurado acabava recebendo menos do que deveria, já que salários menores entraram na conta. Em abril desse ano, o INSS entrou com um pedido na Justiça pedindo mais 12 meses para concluir as revisões. A chamada revisão do artigo 29 trata de um trecho da lei nº 8.213 de 1991 que estabelece que os benefícios da Previdência Social sejam calculados de acordo com a média aritmética simples dos 80% maiores salários de todo o período de contribuição do segurado. Descartando, assim, os 20% menores salários. O INSS, porém, deixou de aplicar a regra na definição de benefícios por incapacidade entre 17 de fevereiro de 2002 a 18 de agosto de 2009. Três anos depois, após o caso ser judicializado pelo Ministério Público Federal e o CINAP, o INSS firmou um acordo para pagar os valores atrasados dentro de um cronograma e o prazo legal de revisão de benefícios previdenciários é de 10 anos. Dessa forma, não é mais possível solicitar o recalco. Em nota, o INSS orientou que, para os benefícios em que a revisão não foi possível via sistema, estão sendo criadas tarefas de revisões para serem analisadas pelos servidores. O órgão, no entanto, não deu prazos para que isso aconteça, já para os benefícios que tiveram a revisão processada, mas os valores não foram gerados. O segurado pode solicitar o pagamento através do site ou aplicativo INSS na opção solicitação de crédito não recebido. Eu quero saber de vocês que estão aí do outro lado da tela me assistindo, se você recebeu algum benefício por invalidez entre 2002 e 2009. Responde aí pra mim. Alguém recebeu benefício por invalidez entre 2002 e 2009? Nessa época, o INSS cometeu um erro, gente. Nessa época, o INSS, ele não abateu os 20% menores contribuições, pagando salário menor para a maioria das pessoas. Ele fez esse acordo com o Ministério Público de fazer um calendário de nove anos, que durou até maio de 2022, para pagar essas pessoas de forma automática. Você não precisava entrar com a ação. Só que ele deixou muita gente fora, né? Então, o INSS, ele ainda não apresentou um cronograma de pagamento dessas pessoas que ficaram de fora. Ele tem que recalcular automaticamente. É importante todos vocês, gente, entrarem lá no meu INSS aplicativo ou site e dar uma olhada, porque às vezes você é uma das pessoas que tem direito, que não foi calculado, que está lesado e você vai pedir essa revisão. Você pode até que entrar com uma ação judicial, porque a obrigação era do INSS calcular automaticamente. Não adianta ele dizer que agora passou o prazo, né? Então, às vezes, vale a pena procurar um advogado, vale a pena procurar um orientador previdenciário para poder te auxiliar nisso, porque o INSS, ele lesou muitas pessoas, né? Por causa dos erros dele. E se é automático o cálculo, tem que fazer, tem que cobrar, tem que ficar em cima. Então, eu sempre aconselho vocês aí a estarem por dentro de tudo. Por isso que a gente sempre está atualizando vocês aqui. A gente gosta muito de atualizar vocês, porque a gente sabe o quanto é importante conhecer os seus direitos, né? Conhecendo os seus direitos, vocês vão atrás e vocês podem ter uma grana aí a receber. E o nosso canal está aqui sempre para ajudar vocês. Então, quem precisar da nossa ajuda, não esqueça que a gente está aqui para te ajudar, para te auxiliar. Então, é só chamar aí nos comentários que a gente, quem sabe, traz o esclarecimento da sua dúvida aqui em algum vídeo, tá bom? E, gente, agora, respondendo a nossa charada do dia de hoje, vamos ver aí se vocês acertam o que é o que é. Já nasce voando, continua voando na vida e só para de voar quando morre. Sabe o que é, gente? É a fumaça. Está aí a charada do José Alves Borges. José Alves, obrigada, querido, pelo envio da charada. Eu adorei. Comenta aí se você acertou, se você errou. Esse foi o boletim de hoje, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu desejo aí um excelente final de semana a todos vocês. À tarde tem live, tem vídeo. Então, eu vou esperar vocês nos vídeos também. Reforço que quem precisar do empréstimo consignado, não hesite em nos chamar. Infelizmente, está tendo muito golpista, muita gente aplicando golpes em aposentados e pensionistas na internet. Então, quem quiser a nossa ajuda, a gente está aqui para ajudar você, tá? É um serviço gratuito, é um serviço seguro, é um serviço online. É a nossa equipe do canal fazendo essa intermediação bancária, né? Então, a gente está aqui para te ajudar. Então, você precisa do empréstimo. Chama a nossa equipe, que a nossa equipe vai ajudar você intermediando a sua proposta junto ao banco. Tudo bem? Então, é isso. O link está aí na descrição do vídeo e no primeiro comentário. Lembrando que você vai ser atendido segunda. Mas você já pode chamar hoje, porque como existe uma fila de atendimento, né? Você já vai entrando na fila aí para você ser um dos primeiros a ser atendidos na segunda-feira. Combinado, gente? Então, é isso. Obrigada a todos pela companhia, pela audiência nessa manhã. Um lindo dia a todos vocês. Obrigada. Fiquem com Deus. E não esqueça de seguir lá no Facebook também. Instagram. Estou deixando o link das redes sociais. Tudo aqui embaixo na descrição do vídeo para vocês. Combinado, gente? Então, é isso. Um abraço. E eu espero vocês à tarde aqui na live junto comigo. Até mais.